E agora um alerta dos órgãos de defesa do consumidor é que golpistas estão usando falsos sites do programa Voa Brasil para lesar consumidores em todo o país. O esquema usa o nome do programa do governo federal que irá disponibilizar a venda de passagens aéreas ao custo de 200 reais e direciona as vítimas a sites fraudulentos. O Proconatal orienta o consumidor que deve ficar atento às dicas para não ser mais uma vítima. A orientação é o consumidor verificar se existe o cedo de certificação, que é o cadeado na parte superior do site, que ali informa que aquele site é o oficial, é o original, então não seria um site falso. Sugerindo ele procurar verificar também no site reclame aqui ou consumidor.gov para ver se existe realmente aquele CNPJ, aquele endereço daquela empresa, daquele site. Caso o consumidor seja lesado, pode também acionar a justiça. Essa advogada, membro da Comissão de Relações de Consumo da OAB, explica o procedimento para que as pessoas possam adquirir provas para contribuir no processo. Todo o procedimento que houve de atendimento, se for por mensagens, sites, whatsapp, redes sociais, é importante que ele printe toda a conversa, todo o acesso, inclusive se houve o pagamento, ele também salvar todos esses arquivos e documentos. E eles podem procurar o PROCON, o Juizado Especial, caso não tenha condições financeiras para arcar com custos de honorários de advogado ou até mesmo um advogado de confiança. Um alerta para o consumidor é de que o programa, apesar de ter sido lançado, ainda não foi regulamentado, ou seja, não está aberto para aquisições. E qualquer oferta relacionada a ele trata-se de uma tentativa de golpe. O governo, inclusive, no próprio site, ele já informa que estão sendo alvos de golpe. Então, a gente orienta todos os consumidores que tenham bastante cuidado ao passar seus dados pessoais. Assim que eles acharem que foi vítima de golpe, eles podem fazer um boletim de ocorrência, eles podem procurar na delegacia do seu bairro ou até mesmo fazer um boletim de ocorrência de forma eletrônica.